E se fosse possível escolhermos ver apenas a luz e as sombras? Seria mágico. A nebulina que de repente muda a paisagem, lembra-nos que também podemos mudar a forma de ver. Hoje venho falar-vos da Leica M11 Monochrome e da experiência magnífica de poder voltar a pensar a preto e branco com o máximo de detalhe. Estas ilhas são conhecidas pelas ilhas de Bruma. Em todas as ilhas há nebulinas, nevoeiros. Há uma bruma constante nesta altura do ano, sobretudo, mas não só. E vir aqui com uma câmera a preto e branco ver as nebulinas, rever as nebulinas, é algo fantástico porque tenho imensas fotografias a cores destes locais. Conheço relativamente bem esta zona, esta região. Por vezes fazemos fotos a preto e branco, naturalmente, mas pensar a preto e branco, que é o que esta câmera nos permite, é pensar a preto e branco, não há sequer opção de cor. É fantástico porque começamos a olhar para as coisas de outra perspetiva, procuramos outros elementos nas fotografias e isso é uma vantagem muito grande que esta câmera nos dá é podermos começar a mudar o nosso pensamento e pensar a preto e branco e olhar para as coisas a preto e branco. São 18, 36 ou 60 megapixels à escolha para um preto e branco que será, talvez, mais aproximado àquele conseguido no negativo de película fotográfica. A extensão da gama dinâmica faz com que todas as nuances de cinza entre o preto e o branco sejam mostradas por esta M11. Esta separação entre o fundo e o sujeito é incrível. A imagem ganha tridimensionalidade. Aqui é a objetiva sumilux, também tem influência, naturalmente, mas o detalhe é impressionante. É um exercício curioso podermos voltar aos lugares antigos com um olhar novo. Criamos novas abordagens à fotografia e aos conceitos de cor e da sua ausência. Ficamos mais perto das origens através de um instrumento que, por um lado, é pleno de tecnologia, por outro é uma espécie de máquina do tempo capaz de transformar o momento de agora no momento de sempre. A M11 Monochrome confere uma certa característica de intemporalidade às imagens que produz. O preto e branco que nasce dela é único e inimitável.